Muito que bem, o ano é 2022 e como vocês já sabem, o Canaltech está de aniversário fazendo 10 anos. Estamos aqui com um estúdio novo, novo luminário, tudo novo. E também estamos com uma série de vídeos especiais sobre temas de como a tecnologia evoluiu ao longo de uma década. Já falamos de vários temas e desta vez vamos falar sobre fotografias em smartphones. Especificamente que afinal de contas, esses pequenos dispositivos de bolso se tornaram nossos companheiros no dia a dia. E basicamente a gente só vive de TikTok e Instagram, né? Não por acaso, talvez você veja daqui a pouco esse vídeo lá no TikTok. Mas o ponto é, hoje qualquer celular aí tem muitos megapixels, tem lente com abertura em f1.6, tem muito espaço para guardar arquivo, tem efeito de profundidade, faz vídeo em 4K, faz milagre com um dispositivo tão pequeno. Só que nem sempre foi assim. Agora, você se lembra como os nossos antepassados faziam as fotos? E será que um iPhone mais antiguinho como este daqui, que eu ainda não vou revelar qual é, ainda fica bem nas fotos? Ou será que ele realmente está ultrapassado? Pois bem, eu sou o Fabio Jordan e trago essas informações, este belíssimo comparativo de fotografias, logo após a vinheta. E chegamos no top 10 do Prêmio Bash 2022! Êêêê! Parabéns pra nós, Êêêê! Só que nós queremos chegar no top 1 também, ganhar isso. E você pode ajudar a gente a levar o troféu para casa, votando com as instruções aqui embaixo. Até lá! Pois muito que bem! Deste meu lado esquerdo, temos aqui iPhone 4, lá de 2010, que está com a tela desligada. E agora está com a tela ligada. E deste outro lado, temos iPhone 12 mini, de 2020. Este daqui é um celular... Vamos desbloquear ele para vocês verem a interface. Este daqui é um celular, então de 12 anos atrás, não apenas de 10, mas de 12 anos. E que é de uma época em que a gente tinha 512 MB de memória RAM nos aparelhos, armazenamento que chegava a 32 GB, no caso deste iPhone, e também que tinham apenas uma câmera principal, com sensor de 5 megapixels, e uma câmera frontal, com sensor VGA. Então, um aparelho que hoje a gente fala, nossa, passa vergonha, né? O que você faz com essa qualidade? Ele faz nada hoje em dia. Porém, talvez, a gente tenha que ir com muita hora nessa calma, porque ele pode guardar algumas surpresas. E até porque, para a época, o iPhone 4 era realmente caprichado. Já deste outro lado, é claro que a gente tem um aparelho com 4 GB de memória RAM, duas lentes, sendo uma ultra-angular e outra grande-angular, ambas com sensores de 12 megapixels, abertura em f1.6 na câmera principal, mais uma câmera de 12 megapixels na parte frontal. Então, assim, claro que parece ter um comparativo meio injusto. E até porque, não é, você não está pensando hoje em comprar o iPhone 4, né? Talvez esteja. Se você estiver pensando em comprar o iPhone 4 ou o iPhone 12, eu tenho uma notícia para você. O iPhone 4, você não vai conseguir, acho que de quase jeito nenhum. Porém, o iPhone 12, você pode conseguir aonde? Canaltech ofertas.com.br, com as melhores ofertas de aparelhos Apple, Android, e de qualquer eletrônico que você quiser, onde a nossa equipe separa ofertas todos os dias. Tem grupo WhatsApp, Telegram, Instagram, aplicativo para iOS, aplicativo para Android. Então, não tem desculpa se eu não conseguir uma boa oferta, tá certo? Acesse e confira. Pois bem, apresentados os nossos concorrentes, o que acontece? A gente não vai abrir a câmera aqui no estúdio, porque não faz muito sentido fazer foto aqui só do luminoso. Até poderíamos. Porém, a gente vai diretamente para um parque para conferir as fotos em cenários amplos e situações mais reais. Quer dizer, não é que a gente vai no parque, a gente já foi no parque, então tudo que você vai ver aqui é coisa que a gente já tirou foto ontem. E dependendo de quando você está vendo o vídeo, essa foto talvez foi tirada há mais tempo, não foi ontem. Mas vocês entenderam o ponto. E o que acontece? A gente foi, então, neste parque aqui próximo ao nosso escritório e tiramos, tentamos tirar as fotos, na medida do possível, o mais próximo possível. Então, utilizamos o equipamento para posicionar os dois celulares lado a lado e também regulamos as situações de iluminação em duas condições. Em geral, fizemos a foto com as condições automáticas de cada celular. E, em alguns casos, quando o celular não tinha conseguido uma qualidade tão boa, a gente fazia o uso da fotometria, ou seja, clicava em alguma área da paisagem para poder, então, né? Você tem uma fotinho lá, você clica, por exemplo, no tomatinho aqui, na fruta, não sei o que é esse item aqui. Você clica e ele vai ajustar os parâmetros de brilho, contraste, balanço de branco, abertura e outros tantos. As traquinagens que existem no mundo da fotografia para obter a melhor fotografia de acordo com sua preferência. Isto é, meio que a fotometria resumida de uma forma não exata. Mas deu para você entender. Principalmente para o iPhone 4, isso foi importantíssimo. Além disso, estamos falando de um aparelho aqui, o iPhone 4, coitadinho, que ele não tem nem timer para as fotografias. O recurso de timer foi introduzido no iOS 8 e o iPhone 4 só pode ser atualizado até o iOS 7.1. Então, portanto, ele não tem esse recurso. Com isso, a gente colocou os dois celulares lado a lado e fizemos os cliques manuais. Então, em alguns casos, a gente teve que refazer o clique, porque às vezes a foto treme. E também tem outras considerações a serem ponderadas. Agora, a gente vai ver o comparativo lado a lado de algumas situações em que a gente fez as fotos para você ver o que era possível e que, na verdade, ainda é possível com o iPhone 4 e o que a gente consegue com o iPhone 12 para ver se tem realmente tanta diferença assim, além dos megapixels. Pois bem, começando com fotos gerais, a gente tem aqui já as duas imagens na tela e aí você pode tentar adivinhar qual que é qual, apesar que eu acho que não vai ser muito difícil você adivinhar, porque apareceu até o software da Logitech aí para a gente instalar. Obviamente, ao lado esquerdo estamos com o iPhone 4 e ao lado direito estamos com o iPhone 12 mini. E como eu disse, tentamos fazer a mesma captura, mas a gente tem uma grande diferença, que é a questão do ângulo dessas câmeras principais, das aberturas das lentes, dos sensores de megapixels, e do próprio tamanho do sensor. Não só em questão de megapixels, quantos pixels tem ali dentro, mas o tamanho físico de fato. Então tudo isso impacta no que a gente vê no resultado final. E aí já fica claro que o iPhone 4, com sua lente de abertura f em 2.8, ele vai sofrer bastante em duas condições. A primeira condição é a de cenários muito escuros. A segunda condição é a de cenários muito claros. Não só por conta da abertura, mas por conta de outros parâmetros, porque a gente está falando de uma das primeiras versões da tecnologia HDR nos produtos da Apple. Então, já era bem interessante, a gente vai ver alguns exemplos, mas a gente tem já uma consideração importante a ser feita, que é, quando a gente une essas duas situações, fotos muito claras e fotos muito escuras, ao mesmo tempo, numa mesma foto, a gente tem uma situação bem complicada para o iPhone 4, que é o caso em fotos que você está mirando e o sol está contra o seu celular, né? Então está aparecendo o sol lá de fundo, acima ali da tenda. E aí é claro que ele vai tentar equilibrar as coisas e não vai conseguir, no modo automático e mesmo no modo manual. porque quando a gente faz a fotometria em uma área mais escura, ele vai tentar compensar com alto brilho, e aí vai acontecer do sol ficar desse tamanho. E quando a gente tenta compensar clicando no sol, ele vai tentar reduzir o brilho no restante da foto, e aí vai ficar só o sol aparecendo em tudo muito escuro. Então, é uma situação complicada para o iPhone. Olha só, as duas fotos aqui, essa quando a gente clica no sol, quase fica impossível de visualizar o lago aqui e outros detalhes. E essa quando a gente clica no lago, o lago fica mais visível, porém o sol toma quase um quinto da nossa foto, porque a luz dele realmente toma muito espaço. Então, a gente já via que há 10, 12 anos atrás, era bem difícil de fazer algumas fotos em determinadas condições, ou exigia muita paciência de você ficar repetindo o clique, repensando em fazer a foto em outros lugares. Vamos para a próxima foto. O iPhone 12 mini eu nem mostrei uma segunda foto, porque no automático, no ajustado, sempre fica boas fotos, né? Outros 500. Outro teste que a gente fez aqui são com imagens macro, ou seja, quando você aproxima muito o celular de objetos, né? Vai tirar foto do mouse aqui, vai tirar foto de uma flor, alguma coisa. Então, são situações em que a gente testa, coloca à prova a questão do foco do celular. E a gente sabe que a distância focal é um negócio que era muito reduzido anteriormente, e que foi sendo melhorado com o passar dos anos. Então, hoje, se a gente pensa em iPhone 12, iPhone 13, principalmente o iPhone 13, tem um modo macro excelente. E tanto que, às vezes, você aproxima de algum objeto, ele até muda de lente para conseguir focar melhor. Então, são tecnologias e recursos que foram melhorados ao longo dos anos. Mas a gente ficou muito curioso para ver isso. E aqui a gente tem um comparativo, que na verdade é bem interessante. Olhando lado a lado, fica bem nítido que aqui está bem a cor branca dominante no fundo, porque ele não consegue fazer esse equilíbrio com o HDR. Não que aqui também esteja muito ideal, porém a gente percebe que está um pouquinho mais interessante. E aqui temos uma segunda foto fazendo a fotometria. Então, isso no modo automático, quando a gente faz a fotometria mirando na plantinha, ele consegue melhorar o balanço de cores, de contraste e de saturação. Então, a gente sai de uma foto em que algumas flores, no primeiro plano aqui, estão sem detalhes e passa para uma foto que a gente consegue enxergar um pouquinho melhor os detalhes. Podemos até ampliar aqui. Podemos ampliar aqui também. E aqui já entra uma coisa que também, novamente, conforme a gente tinha no primeiro exemplo, temos questões de ângulo das câmeras muito diferentes. Então, apesar de ser o mesmo cenário, o iPhone 4 estava focando muito mais neste canto da foto, aqui à direita, enquanto que o iPhone 12 já pegava um campo muito mais amplo. Então, para a gente tentar conseguir o mesmo ângulo, teria que aproximar o iPhone 12. Mas o ponto é, eu achei bem surpreendente o nível de detalhes que a gente tem aqui. Para 2010, isso aqui era chocante. Certo? E fizemos mais algumas fotos macros. Vamos para as próximas? Olha só. E aqui, novamente, questão de HDR. E aí, há controvérsias, né? Então, é claro que o HDR no iPhone 12 mini, ele vai fazer uma compensação geral do cenário, pegando vários elementos e tentando equilibrar quase todas as cores possíveis. De fundo, de frente, das flores e tudo. E aqui a gente tem uma foto mais fechada, né? Um enquadramento mais fechado, por conta dessa angulação que eu já falei. Porém, a gente vê um colorido bem interessante nas flores aqui. E existe uma grande diferença entre o que a gente captura nas fotos e o que a gente está vendo no mundo real. E eu vou em breve comentar mais sobre isso, mas a verdade é que nenhum deles estava capturando exatamente o que a gente estava vendo no dia. Então, o iPhone 12 exagera no sentido de vou deixar tudo muito mais claro, porque a pessoa quer todos os detalhes possíveis da imagem. E, às vezes, é legal. Mas, dependendo da pessoa, não gosta. E o outro aqui, é claro que tinha suas limitações, então ele faz o melhor que ele pode. E aí, temos duas condições também. Então, essa aqui estava com fotometria e essa aqui em modo automático. Ah, com modo automático, a gente até tem algumas cores mais puxando e tentando equilibrar, né? Tanto as flores quanto a folhagem ficam mais parecidas. Mas, com a fotometria, eu achei que ficou interessante, até pelo nível de detalhes nas flores aqui. Vamos ampliar um pouquinho mais. Dá para você enxergar bastante conteúdo, realmente. Enquanto que com o outro, né? A gente vai ter 12 megapixels, então ele vai registrar muito mais informações. Os dois celulares estavam na mesma distância dos objetos. Então, se a gente for ver, até que um celular de 10 anos atrás fazia um trabalho muito bom, hein? Mais um exemplo, então, de foto macro. Aqui temos a comparação dessas frutinhas. E que representa um desafio para celulares mais antigos, porque quando a gente tem o objeto muito próximo, às vezes ele não consegue fazer um foco tão bom, né? Que é a diferença. Isso aqui, sim, é uma diferença significativa que a gente vai ter. Olha só, aqui bem nítido e definido, com um efeito de desfoque ao fundo, enquanto que aqui ele até desfoca um pouco, na verdade, o objeto em primeiro plano, porque ele não consegue focar quando está muito perto. Por outro lado, na questão do colorido, ao lado esquerdo com o iPhone 4, a gente tem fotos que estão até um pouco mais próximos do colorido real do que com essa do iPhone 12. Porque no iPhone 12 a folhagem está até meio amarelada e no dia a gente via ela mais esverdeada. Então, ao mesmo tempo que o software evoluiu muito, às vezes ele está tentando compensar demais e a gente acaba tendo que regular de qualquer forma por fotometria para tentar ter um resultado mais realista. Porque, do contrário, fica muito amarelado. E é isso que a gente vai ver, inclusive, nas próximas fotos. Bom, aí tiramos fotos com retrato, né? Retrato de pessoa, que no caso sou eu. E aqui, novamente, a gente vê que por ter um sensor de 5 megapixels, um celular de 12 anos atrás, não consegue capturar muito bem os detalhes do rosto. Já o iPhone 12 mini, é claro que vai ter uma boa vantagem nesse ponto. Porém, a gente vê aqui uma falta de detalhes e, por isso, muitas áreas ficam escuras e sem definição. E aqui a gente vê uma definição em que a roupa está granulada, porque ele tentou compensar o HDR e não saiu muito bem. Então, não é questão que a camisa estava desbotada, é uma questão de, realmente, o HDR foi exagerado demais. Eu acho que tem até mais fotos aqui. Ah, aqui temos as fotos mais de perto. Certo. E aqui, sim, no modo automático e com fotometria. E aqui, a gente tem até um resultado interessante no comparativo. Porque eu não sou tão amarelado na vida real e nem nos vídeos aqui do Canaltech. Mas no iPhone 12 mini, eu fico extremamente amarelado. E a gente até achou que era questão de tela. E um pouco a questão de tela, mas também muita questão de câmera. E aí, até por conta disso, eu até fiz fotos com o iPhone XS, que está aqui no meu bolso, com uma capinha bonitinha. E no iPhone XS, a gente, na verdade, tem um meio termo entre os dois. Não fica nem tão azulado e nem tão amarelado. Então, é curioso como, ao mesmo tempo que o HDR melhorou para revelar detalhes de fundo, às vezes o software dá uma bagunçada e não sai um resultado exatamente como a gente espera. É claro que, se você é uma pessoa que só quer bater foto e está tudo legal aí, depois você vai compensar com um filtro no Instagram e em outros aplicativos, inclusive no próprio software de galeria do iPhone, você pode fazer essa mudança, está tudo bem. Porém, para pessoas que gostam de fotografia ao ponto de, não, eu gosto de mexer em parâmetro de ISO, em parâmetro de balanço de branco, quando você tem essa parte um pouco desregulada nessa foto do iPhone 12, a gente pensa assim, por quê? Por que ele não está regulado para ficar com o resultado mais próximo de uma câmera profissional? Afinal de contas, a gente está falando, sim, de um celular, seja o 12 Mini, o 12, o 13, enfim, todos esses celulares recentes, as pessoas usam para fins profissionais hoje em dia. Produção de conteúdo para YouTube, produção de conteúdo para Instagram, então, a gente espera, às vezes, um balanço mais equilibrado. E que não aconteceu tão automaticamente. E para ser sincero, muitas dessas fotos, olha isso aqui, que absurdo que está essa foto do iPhone 4. Eu fiquei chocado com isso aqui. Não parece uma foto de iPhone 4. Mesmo ela tendo alguma área que ela não consegue captar tão bem o brilho aqui e dar uma estourada, que a gente chama, enquanto que isso é claro que não acontece no 12 Mini, né? Fica bem próximo do tom neutro de pele. Eu ainda achei que está bem definindo a questão do cabelo, pega bem os detalhes. Então, sinceramente, nada mal para um celular antigo. E aqui sim, ó, modo automático. Ah, vamos até voltar. Isso aqui é legal de comparar. Modo automático, modo com fotometria. Agora, olha isso aqui. Isso aqui sim é chocante. Às vezes eu acho que se você colocar lado a lado aqui, sem a pessoa saber qual que é o iPhone 4, qual que é o iPhone 12, tirando a questão da definição, que é óbvio que a gente vê mais detalhes aqui, e esse celular aqui está extremamente bem caprichado. Então, o software da Apple em 2010 já era muito bom, uma vez que, em questões de hardware, a câmera tinha suas limitações. E diz aí, o que vocês acharam? Podem ir comentando aí, passo a passo. Ainda tem mais fotos para a gente comentar, mas essa aqui eu acho que dá pano para a manga. Afinal de contas, eu estava de manga curta, né? Bom, aqui mais um exemplo rápido também de foto contra a luz, que novamente no iPhone 12 a gente vai conseguir ver algum detalhe de fundo, mas também não vai estar tão nítido, então até que dá na mesma. E agora é claro que ele consegue enxergar os detalhes da árvore, enquanto aqui a gente não tem essa mesma definição. Porém, fotos muito bem executadas pelo nosso amigo iPhone 4. E aí a gente chega num ponto que, infelizmente, não tem como, coitadinho, competir, que é a câmera frontal, né? A gente está falando de uma câmera de 12 megapixels e uma câmera do tipo VGA. VGA eu acho que é 0,3 megapixel, então é pouca coisa realmente. Aí simplesmente não tem nem comparação, né? Ele se esforça. A gente pode até colocar com balanço de fotometria e tudo, mas não tem como. Não tem como porque não há definição que supere 12 megapixels e aí tudo, né? Aí a lente não consegue enxergar, não consegue ter as definições, todo o cenário atrás vai ficar difícil. Mas era uma época também que as pessoas não usavam celulares para selfie diariamente, para fazer vídeo no Instagram. Então era um ponto que a empresa não precisava priorizar, né? E que aos poucos foi melhorando. Então aí, várias fotos. Mais uma de cenário. E olha só, aqui um exemplo legal. Com ajuste automático e com ajuste de fotometria, né? Aí a gente consegue enxergar melhor o céu, tem um pouco de azulado. Resultados bastante positivos. E aqui, se a gente focar nas árvores, a gente não enxerga absolutamente nada. Mas faz parte. Aí, muito bem, mais uma foto de cenário. Novamente, estamos falando de questão de balanço de branco. Esta foto da esquerda é uma foto que tem um colorido muito mais fiel ao cenário real. O cenário real, mesmo estando um dia ensolarado, não estava tão amarelado quanto a foto da direita. Enquanto que a foto da esquerda, então, está mais azuladinha. Porém, era mais próximo da realidade. E agora, um desafio final, que é fotos com zoom. 5 megapixels, 12 megapixels. 2022, você pode comprar um celular de mais de 5 mil reais, que ele não tem uma lente dedicada para zoom, teleobjetiva, zoom de aproximação. Portanto, eu acho que isso aqui é muito triste, gente. Porque 2010, 2020. Você só tem a lente principal e o zoom é digital. Então, passou-se 10 anos e no seu celular principal, a Apple não evoluiu nesse sentido. Não estou falando de todas as marcas, mas nesse caso específico, o zoom é digital. E aí, acaba complicando. Acaba complicando pelo seguinte. A gente tem, às vezes, maior definição com o zoom do iPhone 4 do que no iPhone 12. Olha isso. Você vai falar assim, os dois estão ruins, né? Porque, afinal de contas, é o zoom digital. Porém, a gente consegue enxergar mais detalhes nesta foto do que nesta foto aqui. Ou seja, evoluiu, mas não evoluiu muito, né? Complicado. E aqui está em 85%. Se a gente der mais zoom, a gente vê que ele não vai revelar nada mais. Só vai piorar a qualidade. Então, moral da história. Evoluiu, mas não evoluiu muito. Era melhor se tivesse, é claro, uma lente de teleobjetiva no iPhone padrão. A gente já comentou isso em outros vídeos do Canaltech. Que a lente que tem no iPhone 12 Pro, 13 Pro, teleobjetiva para 2,5x, 3x, deveria ter nas versões mini e na versão padrão do iPhone 12 e iPhone 13. Podemos ver que evoluímos muito em megapixels, evoluímos muito em HDR. Também questão de balanço de branco, com controvérsias. Porque, conforme eu disse, às vezes o iPhone 4 estava com um balanço de branco mais próximo da realidade do que o iPhone 12. Mas é claro que, no geral, não tem o que falar. Agora, o ponto não é o quanto a gente está avançado neste momento. O ponto é o quanto este dispositivo estava avançado em 2010. Então, parar em 2022, fazer fotos com ele e ficar surpreso com os detalhes, é um negócio que a gente não esperava. Porque, de fato, ele capturou muitos detalhes, foi colocado em vários desafios que a gente falava, ah, ele nem foca em macro, mas ele conseguia improvisar ali, ter alguns detalhes. Então, é um resultado muito legal. Me diz aí, o que você achou deste comparativo entre iPhone 4 e iPhone 12? Evoluiu muito? E de outras marcas? Porque aí a gente já está falando de marcas que têm aí câmeras com 100 megapixels, com vídeo em 8K, com altas peripécias, com modo noturno. Inclusive, o próprio iPhone também faz modo noturno. Aí a gente nem tentou o modo noturno, porque é sacanagem com o iPhone 4 até, né? Mas é muito legal ver essa evolução. E é claro que eu sei que você está ligado que toda essa evolução também você acompanhou ao longo dos últimos 10 anos aqui no Canaltech. Onde você deve ficar sintonizado, deixar o seu joinha, se inscrever, ativar as notificações para receber outras tantas novidades do mundo da fotografia de celulares, do mundo da tecnologia, que a gente está sempre acompanhando, trazendo os reviews em primeira mão, trazendo também artigos especiais, vídeos comparativos, vídeos de discussão. Então é sempre um conteúdo que vem aí para agregar. E eu sei que vocês gostam, afinal de contas, estamos aí em mais de 3 milhões de inscritos no nosso canal. Um pessoal que curte, comenta e sempre está ajudando a gente a crescer e trazer cada vez mais conteúdos relevantes. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Fabio Jordan, agradeço a sua companhia em mais um vídeo. Até o próximo e tchau!